Ao todo, 80 pessoas foram agraciadas pela Assembleia. Destaque para os militares da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército de Mato Grosso, que atuam junto à comunidade. É um sentimento muito bom e importante de que, de fato, nós estamos, a Associação dos Oficiais R2, conseguindo disseminar o nacionalismo, o patriotismo e esse reconhecimento, eu acho que ele fecha um ciclo do ano de 2019. Quem também recebeu a moção foi este general, que coroou aqui no Estado os 40 anos de atuação no Exército. É um grande reconhecimento pelo trabalho que eu desenvolvi desde 1980, quando entrei na Escola Preparatória de Cadeiras do Exército. O Exército me reconheceu dando a promoção de general, que é bem difícil, e nesses quatro anos de general eu procurei dar o melhor. Passei um ano no Centro de Operações no Rio de Janeiro, que é um estado complicado, e fui abençoado com esses dois anos e meio aqui em Cuiabá. Na esfera civil, a homenagem vem como um incentivo ao esporte e às mulheres. Nega é fisiculturista e acumula prêmios em competições nacionais e internacionais. Um título que me deixa muito feliz é o título do campeonato do Arnold Classic, que aconteceu em 2018, ano passado. É um campeonato de nível altíssimo. A gente costuma dizer que é um dos mais requisitados, o melhor do mundo. E é um palco que todos os atletas sonham em subir nesse palco. Eles cuidam do corpo e da saúde das pessoas, para ser mais específico, do sorriso. Os profissionais da odontologia também foram lembrados na sessão solene. Nosso sentimento é de profundo agradecimento, profunda gratidão pelo reconhecimento. Uma vez que a gente luta tanto pela categoria e recebeu uma homenagem do poder público, particularmente do deputado Silvio, para a gente uma grande satisfação. Por meio de iniciativas como essa, a Assembleia promove o reconhecimento a quem dedica a vida ao Estado de Mato Grosso. Por isso, os aplausos. Os dentistas cuidam das pessoas, tem muitos serviços voluntários que eles fazem. O exército que cuida, o R2, que está de prontidão, a hora que o exército precisar. Muitas pessoas, o que é o R2? É aquelas pessoas que estão prontas para nos ajudar a qualquer momento, o R2. Tivemos pessoas do esporte, tivemos pessoas aqui do INCRA, aquelas pessoas que sonham em receber seus títulos. Então, isso é nada mais que é um reconhecimento para a população e que desenvolve esse trabalho no anonimato e não se aparece. E todo mundo tem que ser lembrado. E o que é o R2?